Então vamos lá, aqui gente, a casa, pra mim, nesse caso representou Brasília, então lá onde fica, né, os políticos, alguma coisa acontecendo lá na semana e virando notícia, então algo que vai impactar um pouco as pessoas e também vai chamar atenção não só de pessoas do Brasil, como pessoas de fora. Olha, sobre dinheiro, gente, como eu falei pra vocês aqui, me mostra assim, pra vocês terem um cuidado, como vai ter esse apagão que eu falei pra vocês, quando acontece esse apagão, os hackers, né, vão começar a invadir, então vai ter muitos hackers invadidos e a previsão também que eu tenho é que vai ter uma grande polêmica, essa é a outra previsão, tá, envolvendo um banco grande, que a maioria das pessoas tem, não sei qual é esse banco, não consigo visualizar, mas o espiritual fala de um banco que vai estar envolvido em uma grande polêmica, tá, esse é processado, tá, vejo que ele vai ter que devolver dinheiro a algumas pessoas, então vejo isso também virando notícia.